Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Espero aí que todos sejam tendo um dia abençoado, um dia próspero. É galera, fim do destino infinito, será um bug ou será que é o fim do destino infinito? Vamos torcer que seja apenas mais um bug, mas da dona Uber a gente não espera mais nada, né? Mas antes de iniciar esse vídeo, para você que não me conhece ou está passando aqui pela primeira vez no canal, eu me chamo Marcos e sou motorista de aplicativo aqui na cidade da grande São Paulo. Se você não é inscrito no canal, corra lá e já se inscreva que assim que eu postar um vídeo você receberá em primeira mão. No final do vídeo, não esqueça de deixar aquele famoso joinha, aquele famoso like para estar nos fortalecendo. É galera, é isso aí mesmo que vocês estão ouvindo, acho que muitos já estão passando por isso aí. Eu na parte da manhã, iniciei meu dia, eu sempre coloco um destino para Vila Luzita, por quê? Porque é um lugar que tem um turbo, né? E é um lugar que sempre está dinâmico aqui em Santander, então eu sempre direciono para aquela região. Deu certo? Fui para lá, coloquei meu primeiro destino e tal, estava ali na adrenalina, peguei uma corrida lá no turbo, acho que mais 10 ou foi 12 reais de dinâmico lá, porque segunda-feira a gente sabe que o picolézinho aparece, então eu fiquei rodando por ali. Excluí meu, não excluí meu primeiro, excluí meu primeiro destino, eu não lembro, sei que eu coloquei para lá, não, na verdade excluí, excluí como eu sempre faço. Aí eu fui colocar o outro, nem se liguei, coloquei o segundo. Para a minha surpresa, quando eu termino de usar o segundo, cadê o destino? Sumiu, a Uber simplesmente tirou o destino infinito. Eu espero que seja um bug, mas não sei se vai ser um bug não, porque desse aplicativo nojento, entendeu? A gente não há de esperar mais nada. Cada dia uma surpresa, lembra do turbo? Começou com 12, hoje paga 5, no domingo está pagando até 4, entendeu? Eu para mim, na minha opinião, não vale a pena você sair para trabalhar domingo aí, para ganhar 4 reais, mas cada um sabe das suas necessidades, sabe onde o calo aperta. Então assim, isso daí era uma ferramenta, querendo ou não, entendeu, que muitos motoristas usavam na questão de segurança. De repente o motorista ficava trabalhando ali só na área, entendeu, que ele se sentia seguro. Com isso, pelo que eu estou vendo, a Uber e os passageiros da Uber vão sofrer mais ainda, porque agora os motoristas vão ficar mais seletivos, vão escolher mais as corridas. E um conselho que eu dou para vocês aí do outro lado, comece a trabalhar offline. Pegou a primeira corrida? Desliga. Pegou a segunda? Desliga, entendeu? Dá para trabalhar ainda no esquema do reloginho. Não tem nem como eu mostrar para vocês aqui o esquema do relógio, porque assim, perdi todos os meus destinos. Mas dá para trabalhar aí no esquema do relógio, quem é mais antigo sabe. Você coloca um destino, entendeu? Coloca ali o reloginho. Antes de terminar a corrida que você está fazendo, você vai lá, mexe no relógio, vai jogando ali para frente, entendeu? Trabalha assim, é o que tem. É o que tem. Infelizmente, hoje eu vou ter que trabalhar o dia inteiro, sem destino, sem nada, entendeu? Um aplicativo primário, primário, ordinário, entendeu? Para mim é um aplicativo sacana, safado. Eu canso de falar para vocês, mas parece que muitos não têm vergonha na cara. Não têm vergonha na cara. Fica aí, ai, posso sair um vídeo lá na... Aí, joga ali. Aí, sai um vídeo aqui, aí joga lá. Olha o que ela falou. Aí, ela falou isso. Olha, ela falou aqui. Olha lá na CPI. Olha isso. Pô, esquece de CPI. Toma um pouco de vergonha na cara. Pô, gosta de apanhar na cara. Está aparecendo, sabe o quê? Vocês sabem o quê? Gosta de ficar apanhando na cara. Pô, a Uber bate de um lado, daí você, ai, bate do outro. Ai, bate de um lado, aí... Pô, para! Fica se apegando a isso aqui. Lá em que ela falou isso, que ela falou aqui. Pô, a mulher deixou bem claro lá que não vai mudar nada, que não vai fazer nada. É tudo do jeito que está. Pode ver, a mulher foi na CPI um dia, entendeu? Não passou nem uma semana. Pô, fim do destino infinito. Você acha que ela está pensando em você? Você acha que aquela mulher, a Uber, está pensando em você? Então, toma vergonha na cara, entendeu? Agora, toma um pouco de vergonha na cara, que muitos motoristas não têm, ou para de rodar por esse aplicativo definitivo, entendeu? Ou aprenda a trabalhar. Aprenda a trabalhar. Porque escuta o que eu vou falar para vocês aqui, só para encerrar o vídeo. A Uber vai quebrar um por um. Ela já está quebrando um por um. O próximo vídeo que eu vou trazer, entendeu, no canal, que é o momento do inscrito aí, se vocês quiserem deixar aí, deixa aí, autorizando eu falar, eu vou trazer um vídeo de uma parceira aí. Espero que vocês prestem bem atenção na mensagem que a parceira deixou, o que ela fez com o carro e o que ela está fazendo, para ver se vocês acordam e tomam um pouco mais de vergonha. Porque, infelizmente, esse aplicativo é assim. É taxas, é roubando. Me desculpa o palavrado, mas é roubando o tempo todo, entendeu? Apunhalando pelas costas, porque isso foi uma verdadeira apunhalada pelas costas que a Uber fez. Apunhalou mesmo, esperou a gente virar. Quando virou, falou, ó, pum, toma aqui. Apunhalada pelas costas. Aí você decide, se vai continuar sendo apunhalado pelas costas, vai para a Uber, vai para a Indrive, vai para a 99, vai para o aplicativo regional. Porque, infelizmente, muitos motoristas usavam isso quando estavam indo para casa, para pegar a corrida no sentido dele. Hoje vai tocar uma corrida a longo, o motorista já não pegava, agora que não vai pegar mesmo, e o passageiro vai ficar esperando mais ainda. E para você aí na sua cidade, tirou o destino infinito? Continua o destino infinito? Ou não? Como que está para você aí? Porque para mim isso foi uma tremenda de uma sacanagem, uma tremenda de uma apunhalada. Cada dia é aquilo que eu falo, a Uber está quebrando um. Cada dia vai quebrando um, quebrando um, quebrando um, quebrando um, até ela quebrar todo mundo de vez, varrer de vez, entendeu? Que é isso que ela quer. Beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele famoso velho like para nos fortalecer. Fica com Deus, um abraço. E até uma próxima aí, se Deus quiser. Infelizmente, vou ter que trabalhar assim, não sei, sem destino nenhum, e seja o que Deus quiser, entendeu? Muitos motoristas usavam isso, principalmente aqueles motoristas novatos, né? Para ficar ali na área dele, até pegar um certo conhecimento. E agora, como que fica para esses motoristas, para a gente? Só tem um esquema do reloginho, é o que nos resta. E escuta o que eu estou te falando, aos poucos ela vai tirar todos os macetes. Está tirando um pouquinho, um pouquinho aqui, a canetinha, isso e aquilo. Aos pouquinhos ela vai tirar tudo. Logo, logo é o tal dedo de Deus aí, que infelizmente logo, logo cai por terra. Eu vejo muitos motoristas trabalhando com o celularzinho deitado na rua, já sei que é o tal famoso dedo de Deus. Então, logo, logo vai chegar a hora do dedo de Deus. Então, toma cuidado. Toma cuidado para você não cair junto com canetinha, dedo de Deus, cair junto com tudo, entendeu? Muitos vão falar, ah, eu não ligo. Você liga sim. E se você está aqui, você liga. Beleza? Fica com Deus, um abraço e até uma próxima. Fui.